E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e vocês vão reparar ao longo desse vídeo que minha voz está diferente, isso não é em função do meu novo microfone, é em função do fato de que eu estou doente, eu estou aí com bastante dor de garganta, eu tive um resfriado, sei lá o que é isso, deve ser um resfriado, está me incomodando bastante, então eu acabei não gravando vídeos recentemente, acabei sim fazendo testes de live stream, tanto no meu canal principal quanto no segundo canal, os testes deram certo, então eu acho que em breve eu vou poder voltar a fazer live stream. O que eu queria falar no vídeo de hoje aí, e eu não vou regravar isso, já errei diversas vezes falando, mas eu não vou regravar porque eu não quero abusar da minha voz, queria só mostrar para vocês uma partida no mapa novo aí do Black Ops 2, que é o mapa Mirage ou Mirage, como alguns devem falar, é uma partida na qual eu começo jogando mal e depois eu consigo terminar a partida, não muito bem, mas eu termino bem, então eu queria mostrar para vocês que é possível sim você começar uma partida jogando mal, com o time adversário ganhando, e você virar essa partida, não na habilidade pura, porque se fosse habilidade pura eu estaria jogando bem o tempo inteiro, mas no conhecimento aí, na tática, na estratégia, e o adversário estava partindo para cima nessa partida, o que eu fiz para ajudar o meu time a virar a partida foi simplesmente entender o comportamento do adversário, e receber o adversário bem protegido ao invés de eu partir para cima, eu queria aproveitar o vídeo de hoje e avisar que eu estou com uma série nova aí no canal, um Road to Commander, que eu acabei começando meio que sem querer, porque eu tive que criar uma conta nova, e nessa conta nova eu gravei aí o comentário ao vivo, mostrando o DLC, o Map Pack Novo Revolution, e o pessoal gostou da ideia de fazer um Road to Commander, e eu vou fazer um Road to Commander sim, o que me deixa até mais tranquilo, porque aí eu não vou ter aquela obrigação de trazer um gameplay de Black Ops 2 muito bem jogado para o canal, vão ser partidas sossegadas, nas quais eu vou jogar, fazendo um comentário bem descontraído, e vou jogar de forma, assim, descontraída também. Falando sobre séries, né, eu estou com muitas séries no canal, e eu vou terminar todas as... Terminar todas elas, que ridículo, eu não posso regravar isso, e se fosse um vídeo normal eu teria começado de novo. Mas enfim, eu vou... Deixa eu continuar. Eu vou terminar todas elas, então fiquem tranquilos. As séries que estão aparecendo pouco no canal estão aparecendo pouco simplesmente por falta de tempo, eu estudo em período integral, eu não vou dar preferência para o canal, a preferência é o meu estudo, é a minha formação acadêmica, e o canal, ele é um grande prazer, eu vou fazer com que ele continue sendo. Se eu começar a me forçar a gravar algumas séries, vai perder a graça, porque eu vou estar fazendo por obrigação, e eu não quero que se torne obrigação. Enfim, eu não separei nenhum assunto para falar no vídeo de hoje, pessoal, eu só estou meio chateado que eu estou doente, que eu não consigo gravar vídeos, e eu acho que é isso. Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, porque eu não estou em condições de ficar gravando, mas eu espero que vocês tenham gostado, assim que eu me recuperar eu volto com vídeos frequentes, foi a primeira vez que eu fiquei doente desde que eu me mudei para o Canadá, foi a primeira vez que eu fiquei doente desde que eu vivo do canal, eu acho, então é meio estranho, mas obviamente eu tenho as minhas reservas financeiras, eu gastei todas as minhas reservas de vídeos, e não tenho mais o que colocar, mas acho que segunda o canal já volta ao normal, talvez eu tente gravar alguma coisa na batera, que na batera eu consigo gravar, eu pensei inclusive em regravar alguma música que eu já toquei na batera para vocês verem, porque não tem nenhuma música nova para eu trazer, se vocês quiserem ver alguma música regravada, agora que eu tenho a nova placa de captura de áudio para batera, aí vocês vão ver com qualidade melhor, eu posso regravar. Mas enfim, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, aproveitem para assistir o resto da partida, aí eu acabo pegando uma Sentry Gun que detona bastante, ela pega vários kills em seguida aí no fim do vídeo, e acessem o canal aí para vocês verem o Road to Commander que eu comecei, para verem também os vídeos de zombies que eu coloquei, e acho que é isso pessoal, se vocês curtiram o vídeo deixem aí por favor um gostei, um favorito para me ajudar com a avaliação e divulgação do vídeo do canal, e digam aí nos comentários o que vocês estão achando das ideias, eu vou ficando por aqui pessoal, e quando eu melhorar eu volto, é isso aí, valeu, falou! E aí 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 Outro Outro